E aí DJ, é pancadão né? E ela estava com saudade É Jerry Speed, é o BK Começou, começou o pancadão pra aquelas mina que sabe de dicasso lá no beat Sente a sequência de grave, meninas tão no poder e vocês tavam com saudade Tavam com saudade, tavam com saudade Começou o pancadão pra aquelas mina que sabe Jerry Smith tá no beat Sente a sequência de grave, meninas tão no poder e vocês tavam com saudade Tavam com saudade, tavam com saudade Bum bum bum, pancadão, estremece quando elas descem Ajando no chão, pombo pancadão, pombo pancadão Estremece enquanto elas descem Ajando no chão, 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 chão Ajando no chão, 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 chão Ajando no chão Ê DJ É pancadão né E elas estavam com saudade É Jerry Speed Começou, meçou, pancadão, paquelas mina que sabe Dedicaço lá no beat, sente a sequência de grave Meninas tão no poder e vocês tavam com saudade Tavam com saudade, tavam com saudade Começou, pancadão, paquelas mina que sabe Jerry Smith tá no beat, sente a sequência de grave Meninas tão no poder e vocês tavam com saudade Tavam com saudade, tavam com saudade Bom 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 pancadão, bom bom pancadão Estremece quando elas descem, ajando no chão Bom bom pancadão, bom bom pancadão Estremece quando elas descem, ajando no chão Bom 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 pancadão, bom bom pancadão Estremece quando elas descem, ajando no chão Bom bom pancadão, bom bom pancadão Estremece quando elas descem, ajando no chão Chão, 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 chão Ajando no chão E elas estavam com saudade